Fala aí galera, beleza? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Este é o canal Prodicar Brasil. E se você não é inscrito ainda, clica aí embaixo e te inscreve, que isso aí nos ajuda a fazer novos vídeos. Bom, o vídeo de hoje vai ser o vídeo final da saga deste carrinho aqui, este Voyage 1983, que foi restaurado por mim em casa. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aí que me apoiaram no projeto, teve bastante gente aí que me ajudou, me deu dicas. Já que eu não tinha conhecimento nenhum sobre chapeamento e pintura, eu nunca fiz esse tipo de serviço e eu tinha um sonho de fazer isso. Então eu lutei, fui atrás e eu acho que o resultado ficou muito bom. Essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês aí, que vocês lutem pelos sonhos de vocês, vão atrás, insistam que vocês conseguem. Como eu acho que consegui aqui. Eu bati o objetivo que eu tinha, que era fazer esse carro e eu consegui fazer. Bom, então antes de eu revelar o carro para vocês aqui, vocês vão assistir aí algumas cenas do carro sendo polido e da montagem final do carro. Então aí só na lixa agora, eu e o Johnny, o Johnny está dando uma mão aí, para fazer o polimento. Bom, então vamos lá. 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 Bom, vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então 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 vamos lá. Gó, rapaz, galera. Bom, galera, esse aí foi o vídeo da restauração do Voyagezinho. Se você gostou do vídeo aí Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos Então galera, valeu então aí Até o próximo vídeo, é nóis